Se você acha que Emmanuel Macron foi o primeiro francês que tirou onda com a cara da soberania brasileira, você está completamente enganado. Você vai conhecer a história de quando os franceses tiveram tanta ousadia, mas tanta ousadia, que eles invadiram o território do Brasil. Só que eles não esperavam que iriam levar uma surra dos brasileiros lá do Amapá. É muito importante que você dê voz a essa história, curtindo esse vídeo, deixando seu joinha, pois isso ajuda muito na propagação da informação aqui no YouTube. E também não deixe de compartilhar essa história incrível com seus amigos em grupos no Facebook, no WhatsApp. Não deixe essa história ser esquecida. A história de quando os brasileiros mostraram aos franceses quem que manda na Amazônia, quem que manda no Brasil. Essa história também envolve a tal Guiana Francesa e o Brasil. Vamos voltar um pouco no tempo. lá em 1697, quando os franceses já queriam invadir a região que hoje corresponde ao Amapá. Tanto que na década de 1720, os franceses invadiram essa mesma região para capturar os índios e escravizá-los. No entanto, os franceses levaram pontapé dos luso-brasileiros. Então os franceses vem apanhando da gente já faz muito, mas muito tempo. Algumas regiões fronteiriças enfrentavam problemas por causa do mal entendimento dos antigos tratados. Tratados que não deixavam claro onde terminava ou começava certas regiões. E isso foi usado como desculpa pelos franceses da Guiana Francesa para diversas vezes tentarem invadir regiões do Brasil. Em 1893, para piorar ainda mais a situação, foi descoberto ouro naquela região fronteiriça entre o Amapá e a Guiana Francesa. Isso atraiu os olhares de brasileiros de todo o país e também de franceses da Guiana Francesa. Naturalmente, aquela região passou a ser disputada pelos brasileiros e pelos franceses. Aquela região passou a ser considerada uma região contestada, ou seja, uma região neutra e sem dono. Os brasileiros já habitavam aquela região bem antes da descoberta do ouro e bem antes dos franceses. E mesmo assim, o governador da Guiana Francesa teve a audácia de enviar um delegado francês chamado Eugène Voisin para fiscalizar aquela região contestada, ou seja, atrapalhar a vida dos brasileiros. Esse delegado francês simplesmente começou a desviar ouro para a Guiana Francesa, começou a cobrar altos impostos dos brasileiros beneficiando somente os mineradores franceses. Aos poucos, o acesso às minas começou a ser negado aos brasileiros. Meus amigos, nessa altura do campeonato vocês acham mesmo que os brasileiros iriam ficar quietos? É claro que não! Os brasileiros que moravam naquela região liderados por um cabra muito macho chamado Francisco Xavier Veiga Cabral deram um pé na bunda do delegado francês e formaram uma espécie de junta administrativa para aquela região. O governador da Guiana Francesa ficou pé da vida, mas tentou enviar um representante chamado Trajano para tentar negociar diplomaticamente com os brasileiros. Mas tinha um grande porém. Trajano era, na verdade, um brasileiro que defendia os interesses dos franceses. O que aconteceu com Trajano? Trajano foi preso por Veiga Cabral. Isso deixou o governador da Guiana Francesa mais puto ainda. E ele então formou uma expedição militar para invadir o Brasil, capturar Veiga Cabral e prender os demais brasileiros responsáveis pela prisão de Trajano, pela expulsão do delegado francês e pela formação da junta administrativa. Ou seja, o governador lá da Guiana Francesa achava que mandava aqui no Brasil. Os soldados da Marinha Francesa que estavam na Guiana invadiram o Brasil com o apoio de uma embarcação de guerra da época, sob o comando de um capitão francês chamado Lunier. Os militares franceses tinham muito mais recursos bélicos do que os brasileiros. E adivinha qual foi o resultado? Veiga Cabral e os demais brasileiros daquela região do Amapá usaram o que tinham para formar um pequeno exército composto por quatro batalhões. No dia 15 de maio de 1895, os bem equipados soldados franceses com apoio de uma embarcação invadiram a região do Amapá. Só que os franceses não esperavam que os brasileiros estavam prontos para a guerra. Foram quase 15 horas de intenso combate sangrento entre brasileiros e franceses, até que os bem armados soldados franceses fossem expulsos de volta para Guiana. A grande questão é que os franceses foram covardes e quando perceberam que iriam perder aquela batalha para os brasileiros, eles bateram retirada para Guiana e nesse caminho eles mataram civis inocentes, abusaram de mulheres e destruíram casas. O saldo foi de aproximadamente 38 brasileiros mortos, a grande maioria civis, contra 140 militares franceses mortos, incluindo o capitão francês Lúnier. Desde então, os franceses nunca mais pisaram em terras brasileiras. Em 1900, o presidente da Confederação Suíça reconheceu oficialmente o Amapá e mais de 200 mil quilômetros quadrados de terra como terras pertencentes ao Brasil, incluindo a região contestada. Galera linda do meu coração, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha para ajudar a propagar a informação aqui na plataforma, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus e nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube.